E aí, gente? Tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo. Hoje, gente, vai ser a compra do mês. A gente vai no mercado de atacado, mas a gente não vai comprar tanto como antes, né? Porque aqui não tá tão vazio. A gente só vai fazer compras de reposição, algumas coisas mesmo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça do seu like e se inscreva aqui no canal. Estamos indo aqui de carro. Chegando lá eu gravo mais pra vocês. No mercado eu não gravo muito, gente, porque realmente não pode ficar gravando. Enfim, estamos indo. Tchau, gente. Chegamos aqui, gente. Aí eu vou gravando as coisas que a gente for pegando pra vocês, tá bom? Não tá tão cheio hoje, porque ainda é quase 5 horas da tarde. Enche mais a noite, né? A gente tá aqui primeiro na sessão de desodorante. Ali tem creme de cabelo. Vamos ver qual que eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o 3CM aqui, ó. Esse aqui, que eu já testei e gostei bastante. Agora eu vou pegar um desodorante. Vou pegar esse aqui, ó. Porque esse aqui eu gosto bastante. Antitranspirante. E aí E aí Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente já terminou nossas compras. Olha o carrinho ali. Gente, olha a nossa compra do mês. A gente tá comprando algumas frutas aqui. Agora eu vou lá ver carne, se tem alguma carne na promoção pra comprar. Ela tá na promoção. Vou pegar uns dois pra levar. Já comprei, gente, tudo que eu queria Agora a gente já vai pagar e já vai embora Gente, terminamos as compras Deu tudo R$452 A gente comprou bastante coisa A gente ia comprar só o básico Mas a gente decidiu comprar um pouquinho mais Chegamos aqui em casa, gente, agora eu vou mostrar Tudo pra vocês, tá bom? A gente comprou Bastante coisa mesmo Pelo tanto de coisa que a gente comprou até que foi barato Mas enfim, vou mostrar tudo pra vocês Eu achei que a gente ia comprar Só o básico mesmo, mas acabou que a gente Comprou mais coisa Ó, gente, minha mãe tá ali limpando Aqui tá tudo que a gente comprou A gente comprou 3 arroz, 3 feijão E 3 açúcar, que é o grosso Uma caixinha de leite Papel higiênico, papel toalha Também 3 óleo 2 vinagre E aqui, ó, estão algumas guloseimas Que eu comprei Caixa de bombom tava barato, 7 e pouco Comprei também esse yogurt, 3 e pouquinho Tava 1 e pouquinho esse Eu comprei 1 real também esse Pão de mel, 4 reais Isso aqui, isso aqui eu não sei Comprei desodorantes desses daqui, ó, gente, ó Esse aqui eu gosto bastante É bem cheiroso Comprei logo dois Porque você ficar sem é ruim, né? O meu acabou e eu fiquei sem Eu tive que usar dos outros Aí aqui tá produtos de limpeza E também de lavar o cabelo Ó, a gente comprou esse, né? Pra semestre Que é bem bom, que a gente gosta Desinfetante Esse daqui pra jogar no vaso Que dá um cheirinho Isso aqui que lava vasilha Lava louças Absorvente Várias outras coisas, gente Ketchup, leite condensado Creme de leite Eu sempre compro Dois leites condensados Dois creme de leite Porque sempre precisa, né? Então foi basicamente isso Tem ali também O negócio de lavar vasilha Bombril Várias outras coisas Milho Muitos Sangue Pra fazer suco Uns miojinhos E aqui Foi basicamente isso Aí ali tá uma uva Que eu comprei Comprei Duas dessas de uva, gente Porque tava sete e pouquinho E essa uva é bem gostosa Comprei Pera Banana E várias frutas aqui E legumes, ó Comprei abacate Foi quatro e pouquinho Dois morangos Tava cinco e noventa Cada um Eu comprei dois Maçã Comprei também Brócolis Tomate Isso aqui, ó Olha o tantão De batata Três e pouquinho Aí também tem pepino E cebola Olha o tanto de sacola, gente E aí eu fiquei chocada Porque o frango Tava sete e pouquinho Eu mostrei lá pra vocês Até peito de frango Bem baratinho Eu peguei vários aqui Porque assim Nem sempre tá nesse valor Então eu achei bem barato A gente vai organizar tudo Guardar na geladeira Guardar ali Música 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 Se inscreva. 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 Enfim, gente. Já gravei bastante hoje pra vocês. Tomei meu banho. Lavei o cabelo. Agora, gente, eu vou dormir. Eu obrigado por acompanhar o vídeo. Eu assisti até aqui. Um super beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Falou. Fui. Fui. Fui.